Bora lá! Você que anda com o pé rachado E com a palha atrás da orelha Com a aba do chapéu na testa E se mira da noite pro dia Você que banha no panado E que tira ouro de madeia Que faz a vida uma festa E adora falar poesia Me desculpe seu doutor Mas esses são os cumprimentos meus Eu fico com a filosofia Do mestre João de Deus A saudade me maltrada E me faz olhar no calendário Pra ver se faltam poucos dias Pra ouvir o tambor do rosário Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito que te enonha Vale eu amo você Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito que te enonha Vale eu amo você Me desculpe seu doutor Mas esses são os cumprimentos meus Eu fico com a filosofia Do mestre João de Deus Do mestre João de Deus A saudade me maltrada E me faz olhar no calendário Pra ver se faltam poucos dias Tá ouvindo o tambor do rosário Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito que te enonha Vale eu amo você Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito que te enonha Vale eu amo você Vale do jeito que te enonha Vale que vale cantar Vale que vale cantar Vale que vale cantar